Pronto, espiraça! Vida linda! Tô, Rony! Primeiro roubalhinho do dia, São Rony? Show de bola! Primeira jogada! É, primeiro arremesso! Derrubá-lo? Vai mais pra lá o peixe! Mais a zero, São Rony? Vou contar mesmo! Hã? É, vou contar mesmo! O peixe tá mais pro lado esquerdo aqui! Aqui é o outro peixe! O que o senhor perdi de novo? Ui, perdi! Eita porra! Viu? Foda! E aí ele, hein? E aí ele, hein? E aí ele, hein? Eita porra! Tá ali, tá ali! Fodinho! Calma, garotinho! Tu vê aqui, nós viemos aqui e já não tinha, tá? Não tinha! O peixe veio pro baixo! Bom dia, moçada! Começamos, hein? Deve ser, né? Tá tudo ali! Na segunda cheiradinha... Não teve pra ele não, hein? É, garotinho! Ah, garoto! Que água, hein, Rony! É, já temos o primeiro pevão do dia! Calma aí, garoto! Olha aí, moçada! Esse já é um pevinho melhor! Cheiro de roubado logo de manhã! Vai muito bem, hein? Fala, moçada! Fala, moçada! Bom dia! Olha que lugar maravilhoso que estamos! E, ó! Que perfume, hein? Viu? Chegou pela manhã! Fala, Rony Robal! Dá teu valor aí, hein? Vamos lá, vamos lá! Ê! Vai pra água, vai! Ei, bota no viveiro, bota no viveiro! Vou pôr no viveiro! Bota no viveiro! Tem umas pedras aí, um drop! Quando caiu do drop, ele bateu! Ah, esse... Esse se pegou! Mas não é roubalo, não! É estranho! Ah, galo! Não! Xerelete! Xerelete! Aí, moçada! Na costeira é legal isso também, ó! Diversificar... Diversificar o peixe, ó! Xereletezinho! Bora! Oba! Olha aí, rouba a ponta! Olha aí, moçada! Mais um! Show de bola, hein? Logo cedinho, já achamos um cardume aqui de roubá-lo! Demais! É, moçada! Não deu nem tempo, ó! Olha! O Rone acabou de engatar um ali, ó! Dublezão, rapaz! Toda vez que eu cheiro ele, ele cai da minha mão! É loucura, tá? É loucura, tá? Dublezão, seu Ronei! A gente tá colocando no viveiro, galera! Vai bater uma foto bonita aí pra mostrar pra vocês loucuras! Aí, ó! Aí, ó! Tá botando na boca, né? É, seu Ronei! Não tem jeito! Aqui ele cheirou o camarão e ele vai pro peso! Só o pé, vão! Esse aqui é o menor! Olha aí, ó! Dublez! E aí, ó! Tá bom! Tá bom! Ó! Vó! Tá bom! Tá bom! Nó! Não precisa nem falar nada né, vou deixar em cena direto esse vídeo aqui, vai ser um vídeo sem corte. Opa, fervão, esse é bom tá, chegou a dar um lado de linha na batida, ah nem é tanto, porque a batida dele foi meio caprichado. Esse tomou o café da manhã, seu Ronei. É, mas é o melhorzinho, ó. Peraí, peraí. Vem cá. Peraí, ó. Rapaz, pecharada viu, seu Ronei. Pecharada, pecharada. Peraí, eu vou te mostrar. Olha aí, ó. Aqui por viveiro já tem as fotos. A gente faz um vídeo soltando eles todos. Galera, é um arremesso e um peixe. Vou tentar pegar mais um pra fazer um, fazer um dublê e fazer um vídeo inteiro. Vamos ver se o Ronei não perde agora o dele. Olha aí, ó. Foi só falar. Um, dois, três. Vamos ver. Uma doba vida. Vai desculpa, inscrito. Camarão de 5.5 Maior do dia, hein, Sérone? Maior do dia, caramba Maior do dia, vou ter que recuperar Sempre de rininho, né? Bom, o cara jogou umas 8, mas não disse, ah, pode levar a vontade E a colher pra pescar, o peixe velho deu, cara, porra O peixe do rio assim, cuidar da tarde, uns 3 horas, e não é loucura Tudo bem, né, cara? No rio, não conseguem pegar um peixe de água doce, cara, assim, caíra O peixe do peixe do rio, não O Juninho é tentado, na Lagoa do Padeiro uma vez ele pegou, acho que foi 9 seguidas, cara, uma até deu assim Tem um cantinho que ele só joga lá Pegaram uma carta de 18 quilos, um camarão, sabe? 18 quilos o Padeiro pegou 18 quilos 18 quilos 20 quilos arguments Peixe demais É, daqui a pouco não tem que filmar É, daqui a pouco não tem que filmar Corta, corta, corta Botou camarão com glitter, meu amigo Entra de tudo Bora, vai É, moçada De manhã já Acho que ia filmar as 8h30 agora, Rony Olha só o lugar que a gente tá Vamos começar a soltar A gente tem que parar a ver no frigor Nessa hora já Aí, ó Um vídeo já deu pra vocês Olha a roubalada que deu já, é 8h30 da manhã Olha que um velho lindo Espera aí E aí, Ronyzão Bom demais Saiu muito que eu tinha Já cedo Manda mais um aí, Rony Vamos soltar tudo Vamos tirar uma foto, Ronyzão Vamos tirar uma foto com o do Bronyzão Espera aí Aí, moçada Vamos terminar de soltar aqui Cara, isso Pegaram um bocado, né? Olha só Aqui, ó Cara, aqui é água, hein, cara Que loucura? Mas só ensinar isso Só roca ali na ponta, cara E não acertem o tiro Ah, é? Gira, gira Tchau 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 Tchau